Sejam muitos bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos saber um pouco mais sobre os tigre, se você já teve a sorte de ver um tigre em seu habitat natural. Sabe que não há nada mais emocionante do que testemunhar a majestade e a beleza desses animais incríveis. Com suas listras distintas e olhos penetrantes, os tigres são verdadeiras criaturas fascinantes. Mas infelizmente, esses felinos estão enfrentando uma ameaça crescente de extinção. É por isso que é mais importante do que nunca celebrar e proteger esses animais extraordinários. Os tigres são encontrados principalmente na Ásia, em países como Índia, Rússia e China. Eles são os maiores membros da família dos felinos e são conhecidos por sua força, velocidade e agilidade. Os tigres são caçadores habilidosos, capazes de derrubar presas muito maiores do que eles mesmos. Eles são animais solitários e territoriais, geralmente caçando à noite. Embora os tigres sejam criaturas incríveis, eles estão enfrentando muitas ameaças à sua sobrevivência. O desmatamento e a degradação do habitat são um problema sério, e muitos tigres estão sendo caçados por seus ossos, peles e outras partes do corpo que são consideradas valiosas na medicina tradicional asiática. Além disso, a caça ilegal de presas como veados e porcos selvagens também está afetando a capacidade dos tigres de encontrar comida suficiente. Felizmente, existem muitas organizações dedicadas a proteger os tigres. Caros espectadores, gostaria de expressar a minha sincera gratidão por terem assistido ao conteúdo disponibilizado neste canal. Espero que tenham encontrado valor e entretenimento em nossos vídeos. Se ainda não fizeram, convido vocês a se inscreverem no nosso canal para receberem atualizações sempre que publicarmos novos conteúdos. Ao se inscrever, vocês também nos ajudam a crescer e continuar produzindo vídeos de qualidade. Mais uma vez, muito obrigado por sua presença e apoio.